Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos lá para mais uma videoaula, então. O título é esse que vocês estão vendo, né? Capítulo 6, A Crise do Capitalismo. Vamos aí abordar profundamente o que a gente comentou lá no chat, deu uma pequena introdução para vocês. Aí agora na aula a gente vai compreender um pouco melhor. Bom, então, pessoal, vamos entender aí como que surgiu essa crise, né? Uma crise que teve origem nos Estados Unidos, na década de 20. E para poder compreender, a gente tem que entender como que surge uma crise econômica, né, pessoal, em um país. Surge por diversos motivos, diversos fatores, né? A gente pode pensar aí que, no caso, por exemplo, na Europa, nesse período estava em crise e estava em crise decorrente do quê? No caso, decorrente da guerra, né? Então, nos dias de hoje, estamos vivendo uma crise por quê? Justamente porque teve uma crise em 2008, nos Estados Unidos, né? Com a venda de os chamados subprimes, né? Ou seja, vendas de apartamentos, a juros altos, né? Então, estourou uma bolha financeira, enfim. Hoje essa crise está aprofundada no mundo por causa do quê? Por causa de uma pandemia, né? Então, surge por diferentes motivos, né? Bom, então, para a gente poder entender a crise econômica, né? A gente tem que pensar na Primeira Guerra Mundial, né? 1914, 1929. Onde essa crise, ela vai se expandir, né? Na Europa, justamente por causa dessas questões que eu falei pra vocês na guerra. Porém, os Estados Unidos não vai sofrer essa crise, né? No caso aí, principalmente depois da guerra, não vai sofrer. Justamente porque os Estados Unidos, ele se aproveitou muito da guerra, né? Se aproveitando da guerra no sentido de qual forma, né? Por exemplo, financiou a guerra. Teve muitos empréstimos, né? Que os Estados Unidos fizeram para os países europeus se fortalecer militarmente, né? E tudo mais. Então, Estados Unidos, muitos países europeus viraram devedores, né? Dos Estados Unidos. E tinha outra questão, que nos Estados Unidos, né? A guerra não foi, não chegou até o seu território. Então, eles estavam, digamos assim, livres, né? De ataques, de destruição, certo? Embora estevam envolvidos também na guerra. Mas lá na Europa. Bom, então, o país não sofrendo guerra e emprestando dinheiro para os outros países, constituiu, formou uma economia muito forte, né? Uma economia muito forte, tanto com a guerra, quanto depois da guerra. Por quê? Depois da guerra, a Europa precisava se reconstruir. Quem tinha essa condição de reconstruir a Europa, né? Quem tinha condições de emprestar mais dinheiro para os europeus? Os Estados Unidos. Então, isso foi feito novamente, esses empréstimos. Outro detalhe também foi a venda de produtos industrializados, a venda de alimentos, né? Porque a Europa não estava produzindo nada, né? A Europa estava destruída, precisava se reerguer economicamente, industrialmente, a produção de alimento. Então, de início não dava para fazer isso. Então, os Estados Unidos começou a exportar muitos produtos industrializados e agrícolas também. Então, os Estados Unidos viveu uma época, no começo dos anos 20, o chamado dos anos dourados, né? De um estilo de vida muito... Ou melhor, de uma época de pleno emprego, né? As pessoas, as famílias trabalhando, tendo renda. Então, nos Estados Unidos foi estimulada uma cultura chamada Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. Esse estilo de vida, né? Baseado... Que era baseado no consumo, né? No consumo de mercadorias, no consumo de alimentos, né? Fez com que a população consumisse cada vez mais, e consumindo cada vez mais, o comércio vende cada vez mais, e a indústria produz cada vez mais, e, consequentemente, gera mais emprego. Então, praticamente, há zero emprego nos Estados Unidos, né? Então, o país seguiu esse caminho, estimulando as pessoas a consumirem cada vez mais, e chegou até uma forma desenfreada, né? Bom, então, isso acontecendo, os Estados Unidos lhe fez com que a sua economia crescesse de uma forma rápida, né? Por meio das exportações, né? De alimentos e produtos industrializados, né? Então, a economia americana estava bombando, né? E uma economia dessa forma vai fazer com que a indústria cresça. E aí a gente tem em destaque aqui as indústrias que mais cresceram, né? Ou seja, setor de automobilístico, né? No caso, a Ford, ela nasce nessa época, né? Nos anos 20. A agricultura, uma grande expansão de produção de alimentos, né? Em larga escala. A construção civil. Muitas casas foram construídas, apartamentos, né? A procura por imóveis, ela foi crescente. A indústria de eletroeletrônicos, no caso aí de aparelhos de eletrodoméstico, né? Aparelhos esses que auxiliavam a mulher nos seus serviços domésticos, porque, haja vista, a mulher estava no mercado de trabalho, não tinha tempo para realizar seus afazeres. Então, a indústria pensou em facilitar a vida da mulher criando esses aparelhos, né? Como batedeiras, liquidificador, enceradeiras, né? Torradeiras e muito mais. Bom, então, por meio desses produtos, o consumo foi muito alto, né? Então, o estadunidense, ele ganhou um novo padrão de consumo, né? Que é esse que eu acabei de falar aí para vocês. O way of life, que foi esse estilo de vida americano, né? Bom, teve esse alto crescimento, né? A indústria, o setor agrícola, porém, o crescimento, ele não surtiu, né? Efeito, né? Ou seja, o trabalhador não viu esse crescimento econômico, ele não entrar no bolso dele. Ou seja, as indústrias, elas lucraram muito, porém, os salários não acompanharam o ritmo de crescimento, né? Americano das indústrias. Então, o que que acontece aí? O problema, primeiro problema da crise. Ou seja, a população, ela começa a se endividar, porque ela vai consumindo cada vez mais, né? Então, o consumo e os baixos salários vai fazer com que essa população, muitas famílias se endividam. Outro detalhe, muitos estavam parando de consumir, estavam investindo na bolsa de valores, comprando ações, né? Então, o consumo, ele dá uma queda, né? Por outro lado, as grandes indústrias não viram, né? Não perceberam que estava caindo o ritmo de consumo, a população estava diminuindo porque estava comprando ações, estava endividada, né? E, então, as grandes empresas, o setor agrícola, industrial, não percebendo isso, eles começaram a investir na superacumulação da produção. Ou seja, investiu pesado em fabricação, na produção, para deixar esses produtos estocados na esperança que o ritmo de consumo voltasse a crescer fortemente, como era de início, né? Então, surgem aí outros fatores, né? Que vai ainda desencadear mais a crise, que é a Europa, né? Ela vai deixar de importar os produtos industrializados e muitos produtos agrícolas dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Europa, década de 1924, 1925, já estava se recuperando economicamente, né? A Europa estava, digamos assim, recuperando a indústria, recuperando o setor produtivo agrícola, né? Então, a queda de importação desses produtos americanos, o europeu deixou de fazer, né? Ela foi uma realidade. Então, outro problema para a crise, né? Essa produção, ela vai sofrer com a não exportação. As empresas vão sofrer. A economia americana, ela vai começar a sofrer. Bom, a indústria deixando de importar, o consumo dos Estados Unidos caindo, né? O que que acontece com o comércio? O comércio deixa de vender. O comércio deixando de vender, a indústria para de produzir, diminui a produção. Diminuindo a produção, o que que acontece com o trabalhador? O trabalhador, ele vai ser... Se tornar um desempregado, porque a empresa não vai manter ele lá. Então, vai aumentando um grande número de trabalhadores, e esses trabalhadores vão perdendo suas casas, moradias, não vão conseguindo honrar suas dívidas, né? Quem conseguiu, quem comprou casa e estava pagando, essas casas foram tomadas, né? Então, cresceu um grande número de desempregados, aumentando, fazendo aumentar a pobreza, e esses desempregados tiveram que ir procurar, né? Sobreviver nos chamados alojamentos, né? Que tinha nas cidades, principalmente em Nova York. Isso aqui é um deles. As pessoas se alimentando, né? Com comida que o Estado passou a dar para essas pessoas. Bom, e diante de tudo isso, e a burguesia? O que que ela fez? Não fez nada, né? Ela, pelo contrário, ela acumulou muita renda, enriqueceu muito, só que não investiu um centavo para conter a crise, né? Então, a economia, ela ficou, aos poucos, sendo arruinada, né? Por causa dessa falta de iniciativa também dos empresários que não ajudou a recuperar. Bom, isso acontece por quê, né, gente? Por que que a crise do capitalismo surgiu? Por causa da sua própria política, né? A política chamada liberalismo, ou seja, onde o Estado não tem controle da economia, não tem participação da economia. Ou seja, a economia, ela se autorregula pelo conjunto de empresas, de empresários que vão gerindo essa economia. Então, o resultado, né, ou melhor, a busca, a ânsia por cada vez mais lucro, né? Cada vez mais venda, fez com que as empresas não conseguissem, né, ter uma visão de que todo o problema que foi feito, toda a política que foi feita iria prejudicá-los, né? Bom, enquanto isso, né, e ainda pra gravar mais, melhor dizendo, né, vai surgir um problema que vai, a crise vai chegar no setor financeiro. Os bancos vão começando a quebrar, porque os trabalhadores não conseguem honrar suas dívidas, né? Vai acontecendo também um problema na Bolsa de Valores. As empresas começam a vender as ações, né, de uma forma, pensando que o povo ia comprar essas ações, só que não compraram, essas ações perderam valor, e aí o setor financeiro, a Bolsa de Nova York, no caso, ela quebra, né? Bancos entram em falências, financiadoras entram em falência, falência, e também a Bolsa de Valores quebra em 1929. Aí, agrava de vez a crise, ou seja, mais desemprego, né, chegando aí a 15 milhões de desempregados. E aí, estamos diante de uma crise profunda, né, em 1929, né, com milhares de desempregados e economia que não gira, não movimenta. E então, como sair dessa crise? Quem vai socorrer a economia dos Estados Unidos? Os empresários? As indústrias? Não. Como eu falei, não foi feito nada. Então, quem que vai fazer isso vai ser o governo. Ou seja, o governo, né, o presidente da época, Franklin Roosevelt, ele vai chamar sua equipe econômica, né, liderada por John Keynes, para poder implementar uma nova política econômica para fazer com que os Estados Unidos saíssem dessa crise e voltassem a ter crescimento econômico. Então, foi feita uma política chamada como o Novo Acordo, né, o New Deal. E esse novo acordo estava previsto que o Estado é que iria comandar a economia, ou seja, iria gerir a economia, gerir em todos os sentidos, né, na produção, nos valores das mercadorias, no socorro às empresas, né, então, nos investimentos em obras públicas, né. Então, o Estado, ele vai ser um grande investidor, né, as reservas que tem, né, de arrecadação de impostos nos Estados Unidos vai servir para socorrer a economia. Então, foram feitas muitos investimentos em obras públicas, hidrelétricas, rodovias, estradas, né. Teve também a questão da interferência na questão do trabalho, nas relações de trabalho, como a proibição do trabalho infantil, né, porque quem precisava trabalhar era o chefe de família, né, era o mais velho, era o homem, então as crianças foram retiradas do mercado de trabalho. A compra da produção, né, teve um controle aí, uma interferência também do Estado, ou seja, o Estado compra todo o alimento produzido para poder vender para a população a preços justos, de uma forma que eles consigam pagar. A produção industrial também vai ser controlada, de uma forma a não produzir mais do que eles vendem, ou seja, não vai ter como mais estipular preços exorbitantes, né, fora do padrão de ganho da população. vai ocorrer também o controle, né, ou redução de salários, né, no caso aí muitos trabalhadores vão receber metade do salário para poder contratar mais funcionários, né, redução de horas de trabalho, para poder abrir espaço para outros trabalhadores conseguirem ter emprego. Então, sobre essas medidas, os Estados Unidos começaram a sair da crise lentamente, né, a partir de 1930, 32, né, vai sendo feito isso. Então vimos, pessoal, que o Estado é muito importante, né, na gerência da economia, porque senão acontece, né, o que aconteceu, e aí a história está aí para nos provar, nos mostrar isso, né, gente. Então, ficamos por aqui, né, espero que tenham gostado e até a próxima, uma próxima aula. Não deixem de fazer as atividades que estão lá no vídeo, ok? Então, tudo de bom e até a próxima.